Eu vi uma coisa naquele dia, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Tinha quase quatro metros de altura e garras afiadas. Seu couro era marcado pelas armas de guerreiros derrotados. Seu rosto tinha cicatrizes e era cego de olho. Eu puxei minha espada e... Jack, a perna do papai foi cortada fora. Ah, essa é a minha parte favorita. De acordo com as nossas leis, o primogênito de cada grande líder deve provar o seu valor. Merida, pare! Uma dama deve se comportar de forma elegante. Eu apresento meu único filho. Ele derrotou o exército inteiro com as próprias mãos. Ele... Com uma mão, ele guiou o navio. Mãe... Quero minha liberdade! Mas filha está disposta a pagar o preço pela sua liberdade? Cuidado com o que você deseja, minha mãe diria. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Parem de brigar! Mostrem um pouco do decoro! Aprecie a paisagem! Se você tivesse a chance de mudar o seu destino... Você mudaria?